Sejam bem-vindos ao canal ônibus em trânsito é Fabiano com vocês trazendo aquela resenha dominical com os exemplares icônicos de ônibus produzidos no Brasil senhores agradeço a todos que curtem nosso canal um grande abraço então hoje vamos trazer antes de mais nada uma informação importante para vocês fiquem muito atentos pessoal com tentativas de golpe anúncios até mesmo é vídeos no YouTube com ônibus semi-novos por 25 mil reais é isso aí não existe isso aí não existe por mais que a gente bata nessa tecla muitas pessoas ainda são enganadas e ludibriadas por gente desonesta né quem faz esse tipo de coisa aplica golpe a gente desonesta que faz com que as pessoas acabem depositando valores sendo que o veículo muitas vezes não existe então você também pode denunciar na plataforma do YouTube quando você vê esse tipo de anúncio essas capas de também e-mails de vídeo por exemplo com micro ônibus por novo por 25 mil reais não caia nesses golpes cuidado pessoal ontem inclusive a pessoa me procurou lá na empresa onde eu trabalho me dizendo que um parente dele viu um vídeo entrou em contato com a pessoa lá e mandou cinco mil reais depois foi bloqueado e portanto eu até comentei com ele ele fez uma reclamação lá para plataforma e denunciou esse 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 canal do YouTube que induziu ele a cometer esse erro ok pessoal então fiquem ligados a gente sempre traz aqui alguns anúncios que são pessoas que a gente sabe que tem índole que anunciam conosco a gente busca muita informação com isso e mais uma vez eu quero bater na tecla os veículos anunciados no vídeo de hoje eu não tenho os contatos pessoal não conheço os proprietários são veículos apresentados a título de informação de entretenimento para vocês têm uma base de valores ok e mesmo assim muita gente mesmo insiste em me perguntar o número de telefone e desse pessoal que eu desconheço vamos lá então tá ok dado o recado fique conosco e acompanha até o final rapaz a gente faz essa coletânea aqui com muito critério porque vocês merecem o melhor na tela ano primeiro mil novecentos e noventa e um marco polo viajo de quatro e um viagem 1100 ele montado sou chassis mercedes-benz o 371 rs motorização traseira um carro muito alinhado e realmente em excepcional estado de conservação, visto o ano que ele possui. O painel frontal, muito original, íntegro e alinhado, observem o conjunto de espelhos retrovisores genuínos do modelo, os repetidores de seta, o alinhamento do borrachão do para-choque. São muitas informações, pessoal, que a gente olha e a gente tem um pouquinho de experiência, vence um pouquinho, né? Não precisa olhar grande coisa na avaliação de um ônibus não, meu amigo. Precisa ver muita coisa. Se você conseguir discernir, porque vamos e venhamos, né? É ônibus velho, meu amigo. Eu não vou achar, em todo o tempo que eu trabalho com isso aí, um ônibus velho que não tenha vazamento de óleo, por mínimo que seja, e vazamento no sistema de ar comprimido. Isso aí não existe. Nem ônibus novos, que a gente trabalha com ônibus do ano, lá na empresa, e algum vazamentozinho de ar, acaba tendo nas conexões, principalmente no sistema de abertura e fechamento de portas. É um toque, uma dica pra você, que sempre vale ouro, rapaz. Não é carro zero. Carro zero é diferente de um ônibus, principalmente ônibus com 20, 30 anos de uso, né? Aí o painel traseiro, pra quem não sabe, é original de fábrica, essas lanternas sem a luz de ré, né? Lá atrás a gente vê ali no... Foi deslocada a luz de ré para o cantinho do para-choque. Acessando o interior, a beleza do revestimento aí, desses degraus, lógico que já se observa que foi feita a substituição dos mesmos. É um lugar que é bem suscetível à corrosão. São chapas, né? É um tratamento bem arcaico também, e isso, lógico, que danifica, e muito aliado à umidade. O interior, excelente, bancada, bonita, todo aspecto que a gente espera quando entra em um Marco Polo Viaggio desta geração. Um dos revestimentos mais bonitos desse finalzinho da década de 80, início da década de 90, os revestimentos aí oferecidos no portfólio da Marco Polo de época. Lá no final temos sanitário, conservador, deve ser uma conservadora ali, né? Não sei bem, mas vamos lá. O acabamento interno, impecável, né? O proprietário aí, ele é bem caprichoso, pelo que dá para se notar pela limpeza e aspecto geral do veículo, que possui 46 lugares. Nem melhor, nem pior, mas diferente é o canal Ônibus em Trânsito. Não se confunda, não erre, meu amigo. É o Fabiano e canal Ônibus em Trânsito, como vocês. Sanitário é isso que eu espero quando vejo um viaginho bonito como esse aqui. Olha lá, meu amigo, que painel bonito, hein? Tudo bonito aí. Aquele nicho onde tem os copos foi colocado. Posteriormente, mas combinou bem com o carro, viu? Que carrinho bonito. Eu, como sempre, né? Preferiria o volante genuíno do 371, mas tá bonito. O proprietário fez uma substituição ali, ficou bem legal esse volante, viu? Então, o valor são 47.910, vamos dizer, 48 mil. Ele é 91. Eu falei na semana passada. O ônibus não tem ano, tem dono. E o valor, quem pede é o proprietário. Eu não digo nada. Não faço ressalvas, porque esse veículo tá em muito bom estado de conservação. Enquanto é ser na região americana, estado de São Paulo. Já fui lá, que lugar bonito, hein, rapaz? O monobloco Mercedes-Benz O36411R, ano 1982. Observa aí, rapaz. É alinhado, é pintura, tá ruim, funilaria, tem muita coisa pra fazer. Substituição dos faróis dianteiros, elemento repetidor de seta, não tá ali no lugar. O painel de itinerário genuíno do modelo, tá? Interessante o carro. Fazemos essa análise pensando em uma eventual restauração. A bancada é original do modelo, porém o tecido já é o tecido do Buscar, da primeira geração, início dos anos 90. Chama atenção o interior. Olha só o painel, os painéis de teto muito, muito bem apresentáveis, sem a menor, mas menor dúvida. E ali temos também as luzes de salão, incorporadas à coluna dos porta-pacotes, e também o módulo de serviço ali embaixo, com as luzes de leitura individuais. Alguém não concorda com as explicações dadas aqui, pessoal, mas nem todos são expertos. Muitos conhecem pouco, como eu mesmo conheço, e gosto de multiplicar conhecimento e passando informações pra vocês mais novos, nem todos entendem de ônibus, então a gente sempre aqui tá dando informação e às vezes repetindo também, porque graças a vocês temos muitos novos inscritos a cada mês se agregando, se juntando conosco aqui no canal. O painel tá bonito, viu, rapaz? Tá aí um caso clássico do interior, melhor do que exterior. O volante, o volante inverteu dessa vez, né? O volante do 371 tá ali, preferiria o volante do 364 original, mas faz parte da vida. Sistema de abertura de porta manual, tá lá na frente, né, rapaz? É o alto-falantinho de época ali, e o guarda-corpo do lado direito. Com vocês, mais um detalhe do painel, a bola de câmbio genuína do modelo, e o revestimento do banco do motorista, lógico, padrão das demais poltronas que há do buscar o revestimento. Do lado esquerdo, acionador do freio de estacionamento por mola acumuladora. E tá aí, são 30 mil reais. Está na cidade de Paraguaçu, paulista, estado de São Paulo, já diz tudo, 30 mil. Quanto que você acha? Põe nos comentários. Quanto que você acha que vai gastar pra levantar esse carro? Não tô dizendo restaurar. Vou falar reformar, porque olha o indício. Olha lá embaixo. Faz tempo que esse carro não sai daí, hein? Criou aquela craca ali. Então, esse agente já consegue tirar uma base de que tem algum trabalhinho pra fazer. Mas a estrutura é boa. Partimos aqui pro Nilson Diplomata, meu amigo. Esse é um Diplomata 2.50. Tá servindo uma prefeitura, não sei que negócio esse aí. Se já foi comprado num leilão. Qual que é a situação desse carro? Eu dei uma consultada. Tá tudo de irregular, mas... Ei lá, de quem é o dono? Apenas atitude, curiosidade e informação. Colocamos por aqui. É um carro icônico, rapaz. O chassis dele é um 364 também, viu? Motor traseiro. Bem alinhadinho. Olha só, rapaz. Que maravilha esse conjunto de lanternas, as luzes de posição lá em cima. Um caso a parte. Ontem eu comentava com um companheiro de trabalho com relação a esse micrinho do lado que tá ali, Iveco. E ele me contou que teve um negócio desse aí e se incomodou barbaridade. Eu comentei com ele que em muito leilão que eu já tive presencialmente e também pesquisei, tem muito ônibus desses aí, seminovo, que trabalhou em prefeitura. Não sei se não tem conserto, mas tá tirado aí como esse exemplar. Voltando ao Diplomata, trazer a limpa original, coisa boa. A imagem de quando ele ainda estava rodando, a serviço de exatamente dessa prefeitura aí, né? Acho que é Pelo Bal, se não me engano, o nome do lugar. Ó, o motor Mercedes, sem novidade. Olha o interior. Eu gosto disso aí. Sinceramente, eu gosto desse negócio aí. Mas você vê que interessante. Do lado direito ali, eles limparam o porta-pacote e não tem uma luz de leitura do lado direito ali. Sabe por quê, né? Carro convencional, não tem nada disso. Mas, ainda assim, é um modelo bem vintage e colecionável, se é que dá pra usar essa expressão pra um ônibus. Estão sendo pedidos 28 mil reais, se vale ou não, o mercado vai dizer. Mas, agora é interessante, até nessa seleção de hoje, a comparação que poderemos fazer com relação ao próximo veículo que a gente vai apresentar aqui. É um Diplomata também, porém, lógico, guardadas as devidas proporções pro nicho de pessoas interessadas, é muito boa a comparação que veremos a seguir. Esse aqui, meu amigo, é um Diplomata 2.40. O ano dele é 1981. Chassis, um chassi difícil de ver por aqui. É um LPO 344. Isso mesmo, Mercedes-Benz, né? Acompanha comigo. Pneus me parecem em péssimo estado. Pelo menos os dianteiros ali estão bem ruins. Mas a veículo que se apresenta bem original, ali o logo da Nilsson, logo abaixo o repetidor de seta ao painel frontal. Parece bem interessante ali as condições que se vê nesse carro. Ele é 81, portanto, já se vê ali as janelas retas ao invés das diagonais. Aí, ó, dá pra dar uma olhadinha ali, né, rapaz? O detalhe do dedão do nosso amigo ali. Parabéns pela forma em que ele ocultou a placa do carro. Mas olha que painel frontal bonito, né? Conjunto óptico ali, muito alinhado. Esse carro é bem original. Faz falta ali o limpador de para-brisa do lado do carona. Mas lá em cima as luzes de posição estão exatamente no lugar que deveria estar. E também fecha o contexto de originalidade. Olha ali o friso de porta com o conjunto de espelhos retrovisores originais do mesmo. É um carro bem íntegro e original, viu? O apresentado anteriormente também é um carro bem original. Mas esse aqui tá bem melhor, rapaz. Olha só esses frisos. Que carro de qualidade, né? Acessando o interior normal e certo que você vai encontrar a corrosão tradicional nos degraus. Sistema de porta de abertura com dobradiça, né? E o revestimento da porta. O painel ali que se vê do ladinho direito do painel de instrumentos. Muito genuíno. Olha que bancadinha bonita. E aí estão presentes todas as luzes de salão. Bem como o detalhe do porta-pacotes bonitão. E o revestimento camarada. Isso é muito vintage. O módulo de serviço dos passageiros. Indicadores luminosos de numeração de poltronas. Que cara. Que carro. Gostei muito, hein? Apaixonei por esse carro. Meu amigo. O branco, lógico, não é original. O branco do motorista. Isso é coisa fácil de mudar. Prefiro o volante branco lá. Painelzão. Tá bonito. Capô. Cara, carro muito original isso aí, viu? Vale a pena sem a menor sombra de dúvidas. Fazer esse exemplar. Tá eleito no vídeo. Com a qualidade que a gente pode ver aqui. Que dispensa até comentários. Lá no painel não se vê aquele horrendo tacógrafo. E tá aí, ó. O valor de R$ 39.900. São R$ 11.000 de diferença com relação àquele apresentado anteriormente. Lógico, aquele lá é um carro motor traseiro e tudo mais. Mas o interior tá ruim. Isso aí, meu amigo. E der um banho de tinta nesse carro aí. Acabou. Não tem muita coisa que fazer, não. A informação aí é meio divergente de quem anunciou. Recebi através de um link. Agradecer ao nosso amigo que mandou o link. O carro foi anunciado em Cascavel. Mas diz que tá lá em Santa Catarina. Sabe? Deus aonde que também não colocou a cidade. Mas, enfim. Pelo que você vê aqui, gostei bastante. O que se analisa muitas vezes em um veículo antigo é a condição de raridade. Raridade, o que se diz é o quê? A dificuldade de encontrar veículos similares no mercado. Não há nem como você comparar e mensurar a diferença entre um diplomata 380 e um... Vamos pôr aí um modelo que você vê barato sempre aí. Um Volvo B10M, né? Um viagem 1150 B10M. Qualquer lugar tem. Tem um camarada aqui em São José. Tem um por 40 mil. Tá zero viagem o camarada tem B10M. Se alguém se interessar, coloca aí no... Manda um e-mail e a gente vai ver pra ti esse carro. Tá pertinho, o carro é bom. Voltando ao Nilsson. O ano dele é 1985. Sempre foi considerado um monstro. Um ônibus muito pesado. Então, aqui se aplica o que? A colecionador. Pra trabalhar com isso aí, meu amigo. Tem como. É... Estranha aquela grade dianteira. Ali atrás, eu não sei que negócio o cara fez ali. Chassis é Mercedes. Uma coisa conta, né? No caso, já é um detalhe que... Alguma maioria dos colecionadores já não se animaria tanto por conta do chassis. Lá em cima, não sei o que é, tem aquilo ali. E a gente tá dando, olhando os detalhes de um colecionador, né? Espelho retrovisor, acabou com o carro. Vamos lá. Lateral. Tá bonito. Ele é de funilaria. Ele tá legal. Pintura, creio eu que uma... Uma polida, talvez, dê uma melhorada aí, né? Olha só. Que espelho retrovisor medonho colocaram ali, hein? Nem sei o que que vem a ser esse negócio. Mas vamos lá. Motorzão Mercedes. Isso é coisa boa, né? É o mesmo motor daquele cavalo mecânico. Acho que do 1930 aí. 1932 nessa época. Deve ser mais ou menos isso aí. Vamos lá. Acessar o interior. Já se vê que é um veículo que trabalhava no turismo. Tem ali a poltrona e o banquinho do guia. Gostei do revestimento interno. Não é o que se espera. Visto por ângulo de alguém que coleciona ou pretende colecionar esse tipo de ônibus. O banquinho tá legal. Aquele pôr de cabeça ali que não casou muito com a proposta. Olha só. Não entendi também. Acho que era de uma banda, né? Tá vendo o lado direito ali que cortaram o porta-pacote? Isso já depõe muito contra ser um carro... Contra o carro pra ser determinado como um veículo de coleção. Mas a bancada me parece um estado bem interessante. Lá no fundo tem sanitário. Não tem informação muito aí a respeito de quantos lugares é. As informações são bem vagas. Mas o que importa é que tá aí, ó. O volantinho do 371. Uma chave bem esquisita também. Me parece que tem um botão de acionamento ali na coluna. Tá tudo ali, né? No lugar ali. As luzes de advertência. O painelzinho ali. O comando do rodo calibrador. 105 mil reais. Tá aquela análise, né, meu amigo? Não tem o contato de quem tá vendendo. Mas aquela análise simples e básica. 105 convém. Difícil pra fazer uma análise simples. Sem dar os devidos atributos da raridade que se vê aqui. Porém, guardadas as devidas proporções e as loucuras que a gente vê hoje. Até dos antigos oportunistas. Não é um valor que se pode considerar absurdo. Mas também é um valor até lógico. Visto que é um carro que não se acha por aí. Mas depõe contra o fato do chassi. Enfim, encerramos aqui. Isso é dado pra, na verdade, uma análise bem profunda. Um vídeo praticamente falando sobre esse carro, ok? Encerramos mais um domingo. Agradecendo a todos a paciência e amizade de estar conosco. E não esqueça. Chegou até aqui. Deixe seu like. Deixe seu comentário. E na sequência vai ter muito mais pra vocês. Forte abraço e sucesso a todos.